Hoje a gente está em Yogyakarta, na Indonésia. Esse aqui é o mercado dos animais. A gente já viu tudo que é tipo de passarinho, tem cobra, tem até camaleão. Tudo que é tipo de animais diferentes. Aqui é tudo camaleão. Olha aqui, tem lagarto. Tem morcego. Coelho. O cachorro é uma festa.